Vem aqui, Senhor, pra te dizer Foi bom te conhecer Mas quero mais de Ti No Teu nome, no Teu nome Eu creio, meu Senhor Eu sinto o Teu amor Mas quero mais de Ti Eu quero Eu quero um compromisso Ter intimidade Ter intimidade contigo Quem olhar pra mim diga isto Que eu sou de Cristo Total fidelidade Só fazendo a Tua vontade Quem olhar pra mim veja que eu sou de Deus Total fidelidade Total fidelidade Só fazendo a Tua vontade Quem olhar pra mim veja que eu sou de Deus Amém Graças a Deus Um E já